Pessoal, estamos aqui com um jogo chamado Doctor Master 3D, ué, Master Doctor 3D, não lembro Um lugar tá com o nome de um jeito, outro lugar tá com o nome de outro jeito Mas enfim, você tem a vida aqui de médico, não é de um médico, de médico porque você faz várias funções diferentes aqui, tá? Então a gente tem que tratar, enfim, tipo o oftalmologista que cuida dos olhos Isso aqui já não sei se é um médico, né, um radiologista, sei lá, que faz raio-x Tem, enfim, vários tipos, vocês vão ver como é que funciona Então, ó, vou começar a primeira missão aqui, que é, a gente tem que localizar aqui, tá vendo, ó, onde que ele tá machucado Que é a perna, ele tá com a perna quebrada, então a gente localiza aqui no raio-x E agora a gente vai enfaixar aqui a perna dele, obviamente que na vida real não seria apenas isso aqui, tá? Mas como é um jogo, vamos só fazer aqui o que o jogo tá pedindo Enfaixamos a perna dele, é isso aí, se recuperou Agora estamos aqui na segunda fase, que é uma fase que a gente tem que... Tá típico esse bicho aí, como se fosse um carrapato estrela, não sei, um carrapato de piolho de cobra, não sei como é que chama Que eu já tive isso aqui, inclusive, cara, um bicho grudou na minha pele, eu tive que... No caso, tirou com fogo, tá? Acendeu ali um isqueiro ali, o bicho pulou e saiu Porque ele não saia puxando, não, tá? Machucando minha pele Mas enfim, a gente vai ter que passar aqui um remédio E daí, ó, o bicho vai meio que desmaiar E a gente tira ele dali da perna do rapaz Só tem inchado ali a perna dele, ó Beleza, pega aqui com a pinça e joga aqui E é isso, agora a gente coloca um band-aidzinho ali, ó Pra dar aquela amenizada na dor E desinchar Obviamente, como eu falei, esse aqui é um jogo que não seria assim na vida real Seria mais demorado E antes de eu continuar aqui, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte Esse jogo tem muita propaganda Porém, se você jogar com a internet ativada A ordem das fases, se eu não me engano, é diferente Porque quando eu joguei, a primeira fase foi... Caramba, eu nem lembro qual que foi a primeira fase Foi do... Caramba, cara A segunda foi da moça que tava com problema na visão A gente teve que fazer um óculos novo pra ela E depois a gente teve que tirar o piercing de um carinha Que tava com o piercing inflamado na sobrancelha Aqui já é diferente a ordem Essa daqui é a fase 3 A gente tem que tirar as coisas do cara pra ele fazer o exame, né? Entrar nessa máquina, nessa cama de gato, né? Arrumar aqui a postura dele também, ó Puxar as pernas e os braços E com a internet ativada, você é obrigado a assistir propaganda em algumas fases Essa fase, por exemplo, do cara com o piercing A gente empurra aqui agora pra ele entrar ali Eu fui obrigado a assistir lá na roleta Pra conseguir desbloquear a fase dele Não conseguia não clicar Então eu desativei A ordem mudou, mas tem bastante coisa pra gente fazer E vamos ver se essas outras que eu fiz aparecem também Aqui agora a moça, a gente tem que ligar aqui, ó Os pontos pra fazer, sei lá, o teste cardíaco Eu não sei se é isso, mas Vamos lá ligar aqui, ó Cada cor com a cada cor E é isso, ó Beleza É de frequência cardíaca A gente clica aqui agora, ó Tem que ser mais devagarzinho Pra ela correr mais rápido Beleza E é isso, ó Chegou na velocidade máxima ali Olha, isso tá saudável Era pra gente saber se ela tava com algum problema Que isso? É um médico assassino? Aqui Ah, esse aqui é pra gente testar os reflexos Os reflexos dela, ó Olha o olhinho dela Eu jogo aqui Beleza Tem que ser rápido O cara tá com o machado ali Ele vai testar pra ver se meus reflexos estão em dias Aí ele vai me dar uma machadada É isso, ó Olha lá Fica ligeira, moça Ah, não Tá, não Esse aqui agora é aqui do reflexo Que bate no joelho E daí, né Na posição certa Dá um chutinho, ó Dá um coicezinha lá Tuk Eita Tá mais rápido que agora Foi Boa Mais uma E é isso Aê Boa Tá bem É porque ela bateu a cabeça pelo vício Você viu? Ela ficou com uma faixa na cabeça Aqui agora dá injeção Só que o médico faz uma cara de mal, cara Vai no verde Boa Tem que Ai, meu Deus Mais um Mais um Foi Clica, clica Vai, vai, vai Aê, beleza Vou pegar agora a seringa Eu tenho que puxar aqui pra cima Boa Caramba O tanto que ele pegou, cara Meu Deus É muito líquido Meu, jogo metade fora Tá desperdício Tá sobrando, né A moça aqui agora Resfriada, né Dor de garganta Aquele teste que a gente coloca O paletinho na boca pra ver Tá Vou ter que queimar aqui, ó Tá com uns vírus aqui Esquisitos na boca Achei que ela tava com a amidalite Que aí seria na amídala aqui, ó No meizinho ali, ó Onde a gente acabou de balançar, né O sininho que a gente fala Calma aí É aqui embaixo O último vírus E é isso A bactéria, sei lá, né Eita Ela é uma cantora Já saiu cantando aqui do hospital, ó Ó o médico, cara Do nada o médico chega assim Desse jeito Eu acho que ele Que é tipo o médico do mal Só que ele não é do mal É meio que ele tá tipo Cara de Desesperado Que quer salvar a pessoa Tá Ela tá com febre aqui Provavelmente vai ter que medir, ó Temperatura É na boca Eu coloquei na bochecha Mas é na boca Tá com muita febre Coloca aqui, ó Um paninho Um paninho não, né Uma bolsa de água Quente Tá E Moço, tá com uma cicatriz na testa Isso mesmo Dá um remédio incrível Calma aí, calma aí Calma aí Que isso, cara Que isso, cara É um Pera aí O gummy bear, né Sei lá Aquele ursinho lá De Gelatina Olha, tá com o braço Com alguma Alergia pelo vício, né Queimadura Nossa Foi queimadura O que estava com aquelas bolhas E tá vermelho assim, ó Agora a gente tem que Enfaixar aqui Beleza Boa Interessante, né, pessoal Interessante o joguinho Que tem muita coisa Olha, é do óculos Ela apareceu de novo Dos óculos Que estão quebrados Tem que fazer o exame de vista nela, ó A gente tem que girar aqui Pra encontrar o certo Nossa senhora Calma aí Não, é aquela Essa daqui, ó Ficou verdinha essa Então a gente tem que mudar a lente dela Quebra aqui Mas que Que bizarro Não precisava de quebrar assim Não dá pra tirar A lente normal Aqui LR Significa Left, right, tá Left, esquerda Right, direita Então a gente coloca aqui, ó Na esquerda, na esquerda Direita, na direita E é isso Arrumamos aqui os óculos dela Olha só, pessoal Chegou um carinha aqui agora Que ele provavelmente Estava no meio da Da floresta, né Sei lá Foi picada por algum bicho Então a gente tem que identificar Qual que é a picada aqui Pra tratar ele, ó Então aranha, né Esses dois aqui Sei lá que bicho que ele ali São vários E tem aqui abelha Que é um só Esse aqui é de aranha Caramba, muito perigoso O que eu faço? Tá Ah Ué, tá usando um negócio Pra puxar Com ar ali, ó A vaca Olha isso aí Que isso? Tira Isso aqui na vida real Acho que não existe Não existe O cara tomou todos os tipos De ferroada diferente aqui De mordida Olha isso No braço ali A gente tirou o veneno da aranha Pelo visto Usando aquele negócio A gente vai aqui agora Essas mordidas aqui Esse aqui é como se fosse formiga Sei lá Olha só Tá diferente, né Mas é tipo uma joaninha Uma joaninha não faz isso Só que formiga Que dá essas picadinhas assim, né Pequenininhas Que coçam pra caramba E agora O da abelha Que eu tenho que fazer aqui Tá Tem que puxar Arrastar pra cima, ó E agora a gente aplica Esse negócio aqui Beleza Caramba O cara teve azar De ser mordido Por todos os tipos De criaturas Insetos, né Que vivem naquela região Tá Agora a gente vai ter que contratar Uma enfermeira, é isso? Não Eu sou paciente Eu sou enfermeira Caramba Tá Quem é você? Por que você tá aqui? Quem é você? Perguntar quem é ela, né Eu vim pra entrevista de emprego Então eu realmente Tenho que contratar ela Por que você quer esse trabalho? O que você está oferecendo? Ué Tá oferecendo o serviço dela Então por que você quer esse trabalho? Ajudar pessoas é minha paixão Você tem experiência? Posso confiar em você? É Tem um meme, né Na real não é um meme Mas é o que realmente Acontece na vida real Que em entrevista de emprego As pessoas Perguntam, né Se a pessoa tem experiência E se a pessoa fala que não Geralmente ela não é contratada Hoje em dia tá mudando muito Mas antigamente é muito Ah, você tem experiência? A pessoa falava que não E dela não era contratada, né Então é complicado Porque a pessoa fala Ah, você precisa de experiência Pra trabalhar Mas as pessoas não querem te contratar Pra você ter experiência Como é que você vai arrumar emprego, sabe? Então é meio complicado Mas vamos lá perguntar isso Ela tem experiência Eu tenho algumas habilidades Você tá contratada Desculpe Não hoje Vou contratar ela Vou contratar ela Beleza Vamos contratar Acabei de falar Que é difícil de arrumar Porque as pessoas Pede experiência Mas a gente não consegue emprego Pra ter experiência Então eu vou ser a pessoa bonzinha Que vou dar a experiência Ela vai trabalhar comigo aqui E vai conseguir experiência Cadê, cadê, cadê? Aqui embaixo Boa Pega pra ele rápido Tem um tempo ali correndo Agora que eu vi Tem que ser... Isso, vai dar tempo, pessoal Tesouro, na real Não sei nem tesouro não Tem outro nome, eu acho Fazendo um parto, é isso? É aqui a pinça Beleza, deu tempo? Vamos só os três? Deu tempo Ah, moleque Deixa o like, pessoal Cara, eu tô curtindo muito esse jogo aqui Olha no piercing aí Voltou Não tá vendo? Não precisa de propaganda De internet, né Pra você jogar Então, ó Você tem que tirar essa parte aqui De cima primeiro, tá? Arrasta pra baixo Tira essa aqui de baixo Tira agora essas aqui Boa E passa aqui agora Um remedinho Pra curar Pra cicatrizar mais rápido Aqui a sobrancelha dele Beleza? É isso? Coloca aqui o band-aid E finalizamos Aqui o olhinho dele Tá até caído Ele, coitado Mas Calma aí, calma aí Olha essa fase aqui Que legal Olha, a gente tem que ver aqui Os vírus Tem que destruir Os vírus Vai, destrói todo mundo Boa Boa Meu Deus Apareceram mais Só que agora estão se mexendo Caramba, vai Acaba com tudo Temos que curar aqui a galera Meu Deus Derrota o chefão O vírus chefão Vai Destrói ele Que da hora Boa Pessoal Conseguimos Olha aí, galera Ah, não Eu ia finalizar por aqui Mas eu quero muito ver essa fase aqui Tem que desviar das coisas Eu vou jogar só essa fase aqui E vou finalizar Ué Pera aí Tem que encher ali, ó O... Como é que chama? O reservatório Sei lá, o galãozinho ali O tanque de soro Calma Beleza Vai, aparece mais Aparece mais Tá acabando, tá acabando Preciso Ele precisa de soro Boa, pega aqui Pega aqui também Aê, boa Aê, vai, 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 vai Vamos conseguir Nossa, apareceu do nada ali A maca Boa, consegui Chegamos aqui na sala de cirurgia Galera É isso Por hoje é só Eu não vou depilar o moço aqui não Vocês que forem jogar Façam isso Obrigado pelo seu apoio Um beijo, um queijo Um abraço e até mais Fui